Algumas noites mal dormidas, mas na estrada, vivendo de faixas, não de faixada Fala galera, bom dia, boa tarde ou boa noite pra vocês que me visitam aqui no canal Estamos chegando aqui com mais um vídeo do quadro Ônibus não é tudo igual Onde a gente traz aí veículos únicos, veículos que tem características diferentes aí, né Veículos que são diferenciados na frota aí das empresas e que às vezes passam despercebido aí pela gente O ônibus que vamos conhecer hoje é um Paradiso G7200 com chassi Scania K340 que pertence a Lirabus Tendo lá o prefixo 12-113 Esse ônibus não tem nenhuma característica que o torna único Mas ele tem uma história muito interessante, talvez a melhor história sobre busologia que vocês já tenham ouvido Essa tal história começa em 16 de fevereiro de 2016 Quando após mais um dia de operação nas linhas da empresa, o veículo é recolhido à garagem da Lirabus em Campinas Por lá, o 12-113 é limpo, abastecido e estacionado no pátio da empresa Vale ressaltar alguns detalhes Esse pátio, além de não oferecer na época muita segurança, também era um pequeno Então alguns ônibus após a limpeza e reabastecimento eram levados para outro pátio nas instalações de uma concessionária da Peugeot Que ficava próxima No dia seguinte, 17 de fevereiro O motorista escalado para trabalhar com ele Chega à garagem, procura o 12-113 no pátio e não o encontra Ele se dirige ao tráfico Que acreditando que o 12-113 estivesse estacionado na concessionária da Peugeot Simplesmente orienta o motorista a sair com outro carro Conforme os ônibus vão saindo para as operações A garagem se esvazia e os funcionários da empresa finalmente descobrem que o carro 12-113 não está no pátio da Peugeot Não está no pátio principal e nem está na escala de nenhum motorista Eles ainda não sabem, mas o 12-113 já estava naquela altura centenas de quilômetros longe de Campinas Sem conseguir localizar o veículo, a empresa formaliza um boletim de ocorrência comunicando o furto dele às autoridades O dia 17 de fevereiro termina sem nenhuma novidade sobre o 12-113 E para muitos já era considerado como perdido O dia 18 de fevereiro nasce e a mais de 1500 quilômetros de Campinas Está um belo dia de sol na cidade de Poções na Bahia Um busólogo da cidade, que eu não vou falar o nome aqui por questão de segurança Resolve então pegar sua câmera e se dirigir à rodoviária da cidade para fazer algumas fotos No meio do caminho, esse busólogo se depara com uma cena raríssima Um paradiso G7 da Lirabus estacionado em uma rua deserta em plena cidade de Poções E logicamente ele tira uma foto do carro, afinal quando ele vai ver de novo um G7 da Lirabus lá em Poções? Entusiasmado com a novidade, sem saber do que estava acontecendo A foto é postada no ônibus Brasil Para quem não conhece, acho que a maioria das pessoas aqui conhece o ônibus Brasil Mas para quem não conhece, é simplesmente o maior site sobre ônibus do Brasil E boa parte das informações dadas aqui no canal são obtidas de lá Nesse ponto, há alguns detalhes também O ônibus quando fotografado em Poções estava com outra placa Colonada, logicamente, e outro prefixo E foi justamente por estranhar o prefixo que um segundo busólogo Que sabia que o carro havia sido roubado Deduziu que aquele era o 12-113 A certeza veio ao consultar as placas por meio do próprio site E constatar que eram clonadas Essa informação então chega a Lirabus Rapidamente a empresa comunica as autoridades baianas que vão até o local Chegando lá, encontra um ônibus E junta ele um homem arrancando os adesivos do 12-113 Já o preparando para ser descaracterizado O homem, apesar de negar ter praticado o furto Foi preso em flagrante E menos de uma semana depois o veículo já estava rodando normalmente pela Lirabus lá em Campinas Essa história tem várias coincidências muito estranhas Por exemplo, o ônibus estava estacionado muito perto de uma outra empresa de ônibus A placa clonada que estava nele era de um veículo dessa empresa que ficava perto O cara que estava descaracterizando o ônibus também fazia serviços de funilaria para essa outra empresa E para fechar, se vocês acessarem a pasta dessa empresa lá no ônibus Brasil e repararem bem nas placas Dos carros dela vão encontrar muita coisa estranha Como por exemplo um G4 que cada foto dele tem uma placa diferente Como um G6 que tem a placa de um monobloco da São Geraldo que pegou fogo e deu perda total Para falar dessas coincidências, o vídeo pode ter uma parte 2 Se vocês quiserem essa parte 2 só falando sobre essas coisas estranhas aí Sobre onde ele foi encontrado e possível envolvimento com essa outra empresa aí Comentem, deixem o like que aí a gente faz aí uma parte 2 só falando sobre isso Bom galera, por enquanto espero que vocês tenham gostado do vídeo De conhecer a história aí de como a foto de um busólogo fez com que a empresa recuperasse um ônibus roubado E que estava a mais de 1500 quilômetros de Campinas lá na cidade de Poções Se você gosta do quadro, não esquece de deixar o like Não esquece de compartilhar o vídeo né Para outras pessoas poderem conhecer essa história bem legal aí do carro 12-113 da Lira Bus E também não esquece de se inscrever no canal Para você não perder os próximos vídeos que a gente posta por aqui O quadro termina por aqui Semana que vem eu estou de volta aí com mais um vídeo do quadro O ônibus não é tudo igual Ou com a parte 2 desse vídeo aí Se vocês quiserem saber um pouco mais sobre essa história Eu fico por aqui e fui! Obrigado! Obrigado!